Música Caramba velho, eu pedi esse lanche ali no bagulho de franguinho mano É um lanche de frango mano, o bagulho é bom pra caraca mano Só que foi desde ontem que eu pedi E eu acabo ficando aqui debaixo da minha cama mano Fiquei moscando também né mano Na moral, o que eu tenho que fazer hoje mano Hoje não tô afim de ir pra escola não, tá ligado Se bem que hoje também, logo segunda-feira Não dá nem vontade pra escola, já começa por aí né mano É complicado, mas olha só as naves que nós tem agora Malandragem, ó Ferrari vermelha A MT zona tá como fi, vermelha Caralho, tem alguma moto acelerando igual a Luca aí na frente Olha Deixa eu ver, o que deu se o retardado tá aqui na parada Tá maluco aí o retardado, caralho Tá me tirando doidão Pô mano, você vem na porta da minha casa, você tá cortando de giro Tá me tirando fi, isso daqui é a campainha Isso daqui que é buzinha na doidão E se eu tivesse dormindo aí, aí, o que aconteceria? Você acordava E aí eu xingava pra cá Oh, falando nisso, você nem viu né mano Notou alguma coisa de diferença em mim? Bigode? Que bigode que mano? Tá de silêncio mano Eu sei que é tatuagem doidão Aí ó, aí ó Tá com plástico aí Só um burro não vê fi Doeu pra caramba, na moral véi Eu fui naquele cara lá que você tinha me falado que você ia fazer a sua, tá ligado mano? Rabisque Picha, não foi? Não, não sei mano Eu sei que eu tinha ligado pra você E aí você não atendeu Quem entendeu foi o TG Ele falou que você tinha saído de moto O Rabisque Picha lá véi Ele tinha sido preso Agora era o primo dele que tava coisando mano Foi no Rabisque Picha, mano Agora eu não lembro Agora eu não sei mano Tem outro lá que é o... Risca Colorido Ah, eu não lembro não Eu só sei que o cara fez um trampo mó da hora Olha ele aí mano, que da hora ó Tudo certinho, tá vendo ó Perfeitinho mano Tá perfeita doido E você aí da perfeccionista né Então tu vai curtir né Ah tá, achei que você ia falar com o seu perfeito Já ia ficar meio pá com você mano Perfeccionista caramba Quem acha que o perfeito é o maluco lá da nossa casa lá mano O tal do Duco lá, tá ligado? Tá louco, vem metpéu, eu gosto de mulher mano Tá maluco rapaz Eu já avisei ele mano Já avisei essas ideias pra ele Mas tá ligado que eu amo que esses... Os meio homens de hoje em dia, tá ligado? Tô de boa Avisei de novo Não, ele gosta de mulher mano Não é à toa Nossa, falando isso Preciso marcar pra sair com a Lili Ele disse que ia fazer uma operação mano Por você e tal Tá louco, tô de boa Sai fora Eu quero marcar pra sair com a Lili Tô zoando Ou se não vai marcar pra você sair com a amiga dele Ih mano Ixi, que desencana dessa puta aí meu Pô cara É uma bonita ela carai Tá louco Foda-se A menina é mó desgraçada mano Vamos deixar ela ser atropelada por um avião Você tá bravo Essa macumbeira aí Você tá bravo Essa lazarenta macumbeira aí Você tá bravo por causa de ela Tem que ser jogada na linha do trem E o trem passa por cima dela Fih Meu Deus te falar Você tá bravo por causa que ela apresentou a pate pra você né mano É, aquela pate né Vontade de dar uma pateada na cabeça daquela lazarenta Pô mano, a menina é um pouquinho bonita véi Só tinha voz de homem, tá ligado Eu vou te dar um picô Mano, e aí O que você vem fazer aqui na porta da minha casa cara Você vem aqui cortando um picô Não, o bagulho é o seguinte Ontem, ontem de ontem Mas olha lá o que eu fiz nela, ó Pintei ela de vermelho, mano Deixa eu ver Deixei a mesma cor da Ferrari, mano Olha aí Ela era azulzona, tá ligado? Ficou legal, mano Ficou legal, ficou legal Ficou melhor que azul, né, mano Ficou legal, ficou legal Mas aí, fala aí, mano Vai fazer um rolê de moto? Fô, mano Eu fui lá no Uber lá Cortar o cabelo, tá ligado? Aham Ó como é que tá aqui, ó Cortadinho aqui, ó Tá ligado o Uberinho lá, mano? Tá ligado, mano Tô ligado Corta o cabelo lá também, ó Tá vendo, ó Na régua, mano Fui lá, dei um tapa na juba E aí vim aqui, encostei aqui Com a braba ali Pra ver se você tá querendo, tá ligado? Vambora, mano Só que tem um problema A moto não empina, velho Eu não sei porquê, cara Não empina, mano Não empina Como assim, mano? Eu vou te falar Vou dar partinela aqui pra esquentar Pera aí Mano, tem um negócio aqui escrito aqui, ó Esse bagunzinho aqui nela aqui, ó Essa peça aqui, ó Handlings Sei, sei Handlings Se você trocar essa peça aqui de estravar Eu acho que ela volta a empinar A questão é essa A questão é eu troquei essa peça E ela não vai, mano Não empina Mano, eu vou ver qual que é o fabricante da minha E aí você pega Pode ser? Não, pode ser, mano Porque o bagunzinho não empina, cara Você quer ir com a Z1000 aqui, mano? Qualquer coisa? Não, não Pode ir com a sua aí Que eu vou com a minha A minha tá andando pra caramba Ela não tá empinando Mas tá aí andando, tá ligado, velho? O bagunzinho tá forte, mano A minha aqui só de Um, dois, três, assim Aqui, ó Olha aqui, ó Chega aí, chega aí Vamos dar uma arrancada ali pra você ver De arrancar Caraca, ó Chamou bonito na Z1000, hein, mano Tá vendo aqui, meu amigo? Tá vendo aqui? Chega aí, chega aí, chega aí, mano Chega aí, meu Deus Calça aí, ó Vamos dar uma arrancada ali Pra você ver como que a minha tá andando Vai, de arrancada Ela tá indo forte, tá ligado, mano? Chega aí, chega aí Para aqui do lado pra tu ver, ó Não, Ande, não, Ande Do meu lado aqui mesmo, vai No três a gente arranca, vai Tá, mas eu vou por aqui, ó Vai, conta aí, no três, né? Mano, não é melhor Pera aí, não é melhor a gente ir um pouquinho mais reto Depois a gente vai lá Porque aqui tem curva, mano Eu não sou bom de curva Verdade, tem uma curva ali na frente, né, mano? Fala aí, fala aí, mano Mas eu vou menar aqui, ó Olha isso aí Ah, mano, o nome não sobe desse jeito, mano Tá louco, velho Calma aí, calma aí que vai Calma aí Olha ali, velho Corta o giro aí, corta o giro aí Ó Viu, né? Louco, mano Já viu, né? Chavão, hein, mano Na moral, chavão E aí, Dona Maria? Como é que tá o dog? Dona Maria ali Conhece não, Dona Maria? A Dona Maria não conhece não, mano Tá louco De onde que ela é? Ela tem um dogzinho ali, ali atrás, ali, mano Dona Maria Ah, e aqui dá pra esticar aqui Então vai, então vai, então vai, hein Não demorou Vai do lado, ó Conta aí Três Eita, calma Eita, querendo queimar largada, rapaz Três Dois Um Vai Ó Com a bichinha, velho, mano Nossa, louca A bichinha anda demais, velho Vai, vou acelerar Aqui tá o talo, velho Na moral Caraca, o bagulho anda demais, mano Vai vendo Nossa, como a sua moto é rápida Tá estranho, né, meu parceiro? O bagulho é monstro Só que tem um problema nela, velho Parece até um... Um speed Tem um problema só Cadê você que não tá chegando? Ai Caramba Tem freio aí não, viado? Tô aqui na frente, pô Tô aqui na frente Eu vi freio aí na frente Você não tá parando Só que tem um problema, mano Minha moto não freia, mano Não tem freio suficiente Pra esse... Pra esse motorjão que ela tem aqui, tá ligado? Você vai ter que pegar minhas peças aí E ver onde que fabrica as minhas E tentar a sua Yamaha, não é, mano? A minha Yamaha A sua é Kawasaki, né, mano? Kawasaki Eu não sei se vai dar, não, mano Esse bagulho aí Se vai dar certo Tipo, se você tentar pegar a peça da Kawasaki Pra pôr aí Então, isso que é foda, né, mano? Mas a gente dá um jeito, tá ligado? A gente pode tentar, mano Mas, ó Ó Vai segurando Vai segurando aí Deixa eu dar um rolê nessa moto aí Deixa eu dar um rolêzinho nessa moto aí Na moral, véi Vamos rapidão aí É o que? O que que foi? Você quer ir nela? É, deixa eu dar um rolê nela aí Pra ver como que ela fica, mano Toma nela aí, demorou Deve ser da criança então, mano Na moral Aí, ó Pode pegar Pode ir aí, pode ir Deixa eu subir aqui Aí, mano Sobe aí, sobe aí Aí, mano Vamos ver se ela tá brava aqui, hein Deixa eu ver Passar aqui pra frente Aí, mano Agora sim, hein Vambora, vambora, hein 3, 2, 1 Ih, vambora Parou, parou, parou Que foi? Eita, porra É polícia, não É polícia, não É polícia, é polícia Porra, se derrubou pra meter o pé Eu parei aqui A polícia tá botando a arma pra mim, mano Calma aí Posso aqui? Calma aí, policial Calma aí, eu nem vi o C, policial Calma aí Caraca, mano Ô, tá me escutando Não tô com seu documento aqui não, viado Viado, desligou o bluetooth, mano Na moral Ô, policial Calma aí, policial Desce da moto Já desci aqui, já desci Pra ficar tranquilo, policial Caraca, mano Na moral, mano Calma aí, policial Calma aí, que eu não fiz nada, cara Fiz nada, vai ficar de boa Ó o seguinte, ó o seguinte Bota essa moto ali dentro, ali Aonde, policial? Aonde, cara? Ali, ali O acessoramentinho aqui na loja Aqui, ó Não, beleza, beleza, beleza Não, beleza Nada louco Eu vou tirar a viatura aqui também Caramba, velho O que que vai acontecer agora, hein, mano Na moral, pô Fala que a polícia tá embaçando demais ultimamente, né, mano Pelo amor de Deus, cara Caramba, velho Ô, policial, calma aí, policial Ô, ô, ô Você jogou o lixo aqui, pô Caraca, mané Calma aí, quase pegou na minha moto aqui, velho Corrige não Pô, dessa moto aí Não, pera aí Vou tirar a moto aqui Que você jogou o lixo pra cima dela, mano Quase se relou nela, velho Calma aí Tá louco Tinha o tamanho desse bagulho de lixo aí Aí, ó Fala aí, policial O que que aconteceu, mano? Seguinte Documento do veículo Tá, tá Hum Ô, policial É o seguinte Eu não tô com o documento dele aqui, tá ligado? Você tá Sem o documento É que é o seguinte, eu não sei se você viu Tinha um colega meu que tava junto comigo, você viu? Pois é Então Por que que você invade o local aqui? Por que que deu o pinote? Eu acho que ele nem deve ter visto você, policial Então é o seguinte, policial Não deve ter visto, né? Aquela moto que ele tá é minha Que eu deixei ele dar uma volta E essa aqui é dele, tá ligado? Que deixou eu dar uma volta ver como que ela é E aí eu tô com o documento da minha moto E ele tá com o documento da dele Pô, e aí? O que que eu... Ah, pô Quase aqui, vagabundo Calma aí, calma aí, calma aí, pô Calma aí, calma aí, calma aí Não deu o pinote não, a gente ia acelerar junto aqui, eu nem ouvi nada Acelerar junto? Eu tô acompanhando vocês lá de trás Como assim deu o pinote? Se eu tivesse dado o pinote eu não tinha voltado aqui não, pô É, policial, pode ficar de boa, mano Não deu o pinote não, cara Dá o documento das duas motas então Vamos ver Meu Deus, tá aqui, ó Ó, essa daqui que eu tô te dando aqui é da vermelha Tá, pera aí Deixa eu verificar aqui Só um minuto que eu vou verificar no copo Caraca, mas policial tá xarope on, né? Ultimamente, né, mano? Tá xarope, mano Tá xarope demais esses caras, velho Meu Deus do céu, cara Pô, na hora que eu saí ali sempre Eu não dei pinote não, pô Ô, viado Eu ia acelerar, só que quando eu olhei pro retrutor Ele tá com a arma apontada pra mim Ele falou, eu nem vou tentar, mano Eu vou ficar parado Mas eu resolvi voltar Ainda bem, né, mano? Senão eu ia tomar no rabo Por causa que o documento que eu tô aqui É o documento do sul da moto, mano Não da minha Quer dizer, da minha moto Eu ia tomar no quê? Eu ia tomar no rabo, rapaz Tchau E aí, policial, tudo certo aí? Tudo certo, não Ué, o que aconteceu, policial? Como não tá tudo certo? Essa calazaca aqui, ela tá irregular Tá pensando que o PVA dela não tá pago Ô, Lucas, não pagou o PVA dela, mano Tá de sacanagem comigo Tá de sacanagem Eu paguei sim, pô Tenho o recibo, só que não tá aqui Vou fazer o quê? Infelizmente, a sua palavra é a conta do copô, entendeu? Copô, um bosta Pede pra ele puxar de novo, tá ligado? Lá, o sistema Não deve atualizar Claro, não tem como puxar de novo, não O negócio é que tá lá e pronto, entendeu? Tá bom, então Eu vou pagar Pode ficar tranquilo, eu vou pagar Não, já Vou fazer uma notificaçãozinha aqui pra você Não, não Se você quiser, você recorre Você não tá com o recibo aí Tá bom, vou recorrer, vou recorrer, então Vou recorrer, então Vou recorrer, vou recorrer Já... Já é a... A outra aí tá de boa A outra aí tá de boa É a Mars aqui, a MT-09 É isso aí É a Mars tá tranquila aí Ela tá tudo certo Só que eu sei que a gente é essa aí, então... Alisson é você, né? Hum... E o outro aqui, Adriano, é isso mesmo? É, isso mesmo, isso mesmo, policial Hum... É, tá certo O Adriano consta aqui com a... Com a MT-09 Mas a MT-09 tá tudo certo, tá ok? Não, beleza Valeu, pode ir então? Tá liberado? Tá liberado Nossa, ainda bem, véi Vambora, Alisson, vambora, meu irmão Esse cara me deixou foi puto, véi Você não vai querer caminhar, não? Ah, mano, dá ideia sua, véi Namora, como você não paga o IPVL do bagulho, véi? Eu paguei, mano Só que eu esqueci de... Esqueceu de... De postar o dinheiro lá Então você não pagou, né, viado? Hum... Eu paguei, mas eu só esqueci de... Eita, peraí Vamos dar uma volta aí Vamos parar ali na frente, mano Não, onde você quer ir, doido? Ah, não sei, cara Eu tô comendo alguma agulha, tá ligado? Com maior fome, mano Namora, ó Peraí O quê? Ô, tio Pra onde você tá indo com esse caminhão aí? Não tinha interesse não, rapaz Então vai se ferrar, otário Vai se ferrar Caralho, Alisson bem caça em creme com todo mundo, hein, mano Deus me livre Pô, tu viu aí, mano? Eu perguntei pro tio Onde que ele ia com a barraquinha ali O cara não respondeu Porra, mano Mas também não precisa mandar o cara se ferrar, né, véi? Ah, ele falou não tinha interesse Vai que o cara tá no maldia, tá ligado, mano? Ah, ele que se vire com o maldia dele Aí, vamos fazer o seguinte, mano O quê? Vamos passar lá na praia lá Que tem um monte de mina gostosa Porra, tá ligado Tá maluca aí, filha Tá maluca, pô Cê não serve de seta Caraca, maluca, velho Tem que esperar também, né, véi? Ela não espera, pô Vamos descer lá pra praia, vambora, então Vamos descer na praia lá Que tem umas gostosas lá Namorou, vambora, vamos partir, mano Bora Vou chamar no grau essa crença aqui, ó Peraí, deixa eu pegar reto aqui Dois, três e... Cortei Nossa senhora, véi Caraca, o bagulho é monstro, hein Tentar de novo, hein, pra ir Nossa, lembra, na época eu nem sabia empinar, véi Ó Querido, moleque Olha como nós vai, parça Vai devagarinho nesse grau aí, pô Tome de giro Isso, cê vai pôr gasolina depois, tá, ô Jot Pode ficar suave que eu coloco, mano Caralho, bagulho é da hora pra empinar essa moto, hein, mano Lógico que é, filha Uma delícia, mano Olha aqui Calma, um pouquinho no grau Aí Deixa eu ir lá tomar aquele sorvete cabuloso, mano Caralho da mulher Onde deve ter um sorvete da hora, hein, mano Cadê o Alisson? Ó, meu irmão, tá escutando aí? Tô aqui, dois Onde tem um sorvete da hora? Tô com vontade de tomar um sorvete, mano Sorvete, mano? Isso, cara, sorvete É lá no picolé de mel, mano, eu acho Aí sim, eu vou descer lá, eu vou parar no semáforo, semáforo tá vermelho ali pra virar, mano Fica tranquilo, fica tranquilo Dá certo aí, mano Dá certo aí, mano Dá certo aí Vou dar certo aqui, carma, hein, mano Dá certo aí Ô, panaca, presta atenção aí Tá maluca, rapaz O que foi, mano? Quem que é esses malucos aí? O que é esses malucos buzinando aqui atrás? O que é que você tá buzinando aí, pai? Tá arrumando aí, filho? Calma, ainda bem que você não tá vendo não, vacilão Se liga aí, ô, Zé Ruela Ô, lixão, da moto, tá me vendo aí? Que que é, troço? Se liga aí, filho, você tá maluco Você vai ficar me dando o dedo mesmo? E aí, doidão, você tá achando que é o quê? Que é sair no soco, a gente sai no soco? O que tá acontecendo aí, filho? Cara, tem que ir, que que é, doidão? Fala aí, solta o voz E aí, mostra o medo Covardia mesmo, é? Covardia o quê, rapaz? Você chegando aqui e buzinando com os outros aí, mano? Covardia o quê, doidão? Sai fora, mano É o seguinte, quem que é os seis aí, mano? Quem que é os seis pra chegar desse jeito e falar uma merda pra nós aí? Nós somos o Nitro X, entendeu? O melhor gangue aqui da cidade Melhor quê? Gangue da gente com a pedido Tá falando da gente, é o melhor gangue A melhor é nós, meu querido Tá louco, filho Sai fora, rapaz Calma a boca aí, tio Nitro X, ô caralho Vocês são, é... O baixinho e o babouro? Baixinho e o... Ô, rapaz, ô, rapaz Sai de perto aí, ó Sai de perto aí, ó Sai de perto aí, mano Tá louco Sai fora, quem que é os seis que vocês querem aqui, mano? Vocês querem parar aqui e forgar pro nosso lado aí? Acham que vai deixar passar batido, mano A gente veio desafiar vocês Ih, olha lá, olha lá Desafiar nós Calma aí, tiozinho, calma aí, calma aí, tiozinho Na moral, calma aí, calma aí, tio Calma aí, tiozinho Fica suave aí, mano É isso aí, pô Vamos parar aí no cantinho Vamos resolver esse negócio aí, na moral, parça Na moral, mano Aê Para aqui, vamos resolver essa treta aí, mano Aê, mano E aí, mano, o que vocês querem? Querem desafiar a gente em quê, mano? Fala aí pra nós, véi Solta a verba aí, vai Cadê aquele teu carrinho lá? Carrinho o quê? O baba, o baba, o baba, o ovo, né? Que carrinho que você tá arrumando, véi? Que carrinho? Eu nem conheço vocês Os seus carrinhos de plástico lá Vocês tão seguindo nós e os seus bosta? Tão seguindo nós, né? A gente segue vocês há muito tempo, gente Ah, então vocês tá ligado que nós é os fodão, né, mano? Vocês tá ligado que nós que ganha nessas corridas aí Já que vocês querem desafiar a nós, né, fi? É, e hoje vocês... Ah, passei, só pega a Madonna Queria... Irmão, vou te falar uma coisa pra vocês dois aí, tá ligado? Eu tenho dois carros Um só dá pau nesses dois aí juntos, tá ligado, mano? Ai, coitado E aí, Alice, aí, ó Vocês que acham que tá pá pra cima de nós, né, mano? Não, esse panaca aí, ó Tá achando que é quem, esse otário aí, ó Vacilão E aí, o que vocês querem? Desafiar o quê, mano? Fala aí pra nós aí É, eu vou falar com você aqui Porque quando aquele ali tiver altura Eu falo com ele, entendeu? Ih, ó Vou lá, pá Vou te dar um soco, hein, mano Calma aí, Alice, calma aí Fala aí, mano O que que desafio que você quer aí, mano? Os aí turcos A gente quer um rachinho com vocês, entendeu? Ah, você quer um rachinho ou sem sobrancelha? Pode dispar então, mano Isso mesmo Só que é o seguinte Eu só vou valendo, tá ligado, mano? Não corro assim sem valer porra nenhuma, não Eu só vou valendo dinheiro, mano Quer apostar os carros também, não? Pra você perder tudo de vez? Parceiro, eu nem conheço você, mano Porque eu vou apostar o carro com você, maluco Vou deixar meu carro na mão de um cara zé ruela Mas nem fudendo, rapaz Se liga Quanto é que você quer apostar? Não se garante, não se garante Irmão, cinco mil reais, tá ligado? Cinco mil, mano Só? Só? E quanto você quer então? Fala aí Bora aí, quinze mil na mesa Quinze mil? Só isso, trouxa Calma a boca aí, ó Filha da puta Não, não, quinze mil, quinze mil, pô Quinze mil Seu amigo ali acha que ele quer mais, né? Tá aqui, pá Cala a boca aí que eu não tenho isso daí, não Foi mal, foi mal Fala a boca, ó Pô, trinta mil, vai ser trinta mil mesmo? Trinta mil, não Cê tá frouxeando isso, né? Não frouxeando nada que eu me garanto, rapaz Eu me garanto, tá ligado? E aí, vai ser onde vai ser E o dia e a hora, tá ligado? Quero saber, mano Quando? Tá ligado, rapaz? Então, fica esperto aí Que logo o mês vai descobrir A gente mandou o telefonema pra você aí, entendeu? Mas você nem tem meu número, vacilão Como você mandou o telefone pra mim, rapaz? Como é que cê acha que tem seu número? Sei que acha, doidão Aí, mano, é o seguinte, mano Cê tá meio estranho, tá ligado? Se eu pegar vocês bisbilhotando eu, tá ligado? Eu juro por Deus que eu mato seis dois, tá ligado? Mato não, mas na porrada eu dou Bora aí Você não mata nem formiga, pacilha Aí, MLK, bora MLK, qual que é o nome do maluco? MLK, ele falou assim Meleque Meleca Meleque Aí, Meleca Vamos lá, mano Meleca Certeza que é Meleca, mano Falou aí, ô, Meleca Vê se coloca uma prótese nessa sobrancelha aí, ô, comédia Vai, doidão Sai voada, entra Vai, otário Que maluco aí, velho Na moral Ô, quem que é esses caras aí, mano? Nitro X Que porra é essa, mano? Não, mano Não sei que é isso aí, não Mas eu vou falar pra você, mano Já vi uma pichação desses caras aí já, mano Lá no meio do esgoto, velho Mas eu nunca vi Tem como a gente descer lá pra ver, mano? Vamos lá, mano Vamos lá que eu vou te mostrar Nitro X, mano Será que esses caras estão querendo enxergar como, filho? Esse cara tá já que é o rei da cidade aí Quero pôr essa racha com nós Não tô entendendo mais nada, não, velho O que é aquele maluco ali? Ah, pss Caralho O Alex meteu o pé Eu conheço aquele cara ali atrás, velho Ah, mas beleza O que foi, doido? O que foi, mano? Eu vi um carro parado lá atrás Igual o do Lucão, tá ligado, mano? Não é ele, não? Não tô Não sei se é ele, né, mano Tá lá, parado lá atrás, ó Mustang Deve estar esperando alguma mulher, certeza É, pode Vamos lá, vamos lá Dá uma olhada nesse bagulho que você falou Pichação do Nitro X aí Mano, amor, ó Você conhece alguém que pode Que consegue puxar informação de tudo, tá ligado? Como assim informação de tudo, mano? É que eu peguei a placa daquele Meleca lá, tá ligado, mano? E aí eu quero ver Tem um parceiro, mano Tem um parceiro aí que ele Faz uns bagulho aí Mexe com a internet, essas paradas Ele consegue averiguar tudo, mano Não, demorou Só que você tem o CPF do cara Ele já puxa toda a vida do cara, tá ligado? É que eu quero saber Quem que esses caras aí, mano Os caras que chegam do nada assim Já conhecem a gente, tá ligado? Conhecem o meu número e tal E, tipo, do nada o cara chega Já querendo chamar a porracha, mano Sem saber de nada, pô Se os malucos chegarem agora, pô Esses malucos aí não é ninguém, pô Tá meio suspeito Mas é bom a gente ficar esperto, tá ligado? Demorou, demorou Vão lá, né? Que eu vou te mostrar o bagulho lá, pô Vambora, vamos partir Ô, mano, onde a gente não é? Tá, velho? Que porra é essa, cara? Você tá me trazendo um gachete de pedra aqui, tio? Tá bom? A direita que a gente achar aqui A gente vira, tá ligado? Deixa eu ver Aqui, 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 ó Parece que é um túnelzinho, mano Aqui, ó Olha aí Caramba, vai saber onde eu tô me metendo aqui, mano Cuidado, hein, doido Aí, tá vendo as pichação aí já? Bom, tô vendo as pichação lá do outro lado, mano Então, aqui desse nosso lado também tem Agora vem cá, ó Tarp Nossa, que estranho, velho Cadê? Deixa eu ver Aqui, 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 ó Puta, mano Pior que os caras picham mesmo, mano Os caras picham pra mostrar que eles também vêm aqui, ó Caralho, muito ex, mano Os caras tão aqui Ó, picharam até ali, ó Liberdade, polícia Tá vendo aí? Caraca, mané Mano, agora tá Mano, esses caras devem estar muito fortes na parada, tá ligado? Pra os caras chegarem assim Deve tá, pra eles picharem Até que a pichação deles é legalzinha, né, mano? É Não tem nenhuma pichação, hein, mano Na moral, parça Vamos mandar fazer, filho Não, e outro, eu falo assim Os caras devem ser fortemente na parada de corrida Porque onde eles picham é o ponto de racha Tá vendo? É o ponto de racha ali embaixo, ó É verdade, mano Começa de lado a rampinha lá É, você entendeu? Começa ali e vai até o final, então, mano Na moral, esses caras devem conhecer isso daqui Como a palma da mão deles, mano O bagulho é o seguinte, mano Vamos sair daqui antes que alguém ache que a gente tá pichando aqui, velho Demorou, meter o pé Você vai na minha moto? Demorou Ah, você que sabe, mano Não, pode parar Vou na sua aqui Pode parar Demorou, então, vamos Meter o pé aqui, mano Na moral, parça Tá meio estranho esse negócio aqui, velho Bora